Olá, tudo bem com vocês? Mais um lacinho, espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar a fita número 5, cadê a número 2? Número 2, linha e agulha, isqueiro, tesoura, cola quente. Eu já cortei aqui, ó, meus 4 pedacinhos, eu cortei 2 pedacinhos com 18, esses 2 tem 18 e esses 2 tem 22 centímetros, ó, esses 2 tem 22 centímetros. Vou pegar meu isqueiro, selar aqui, vou deixar esse aqui de 22 no cantinho, junto com esse, que eu vou usar agora esses 2. Ó, vou pegar aqui, vou marcar no meio, mas eu vou marcar só um pontinho, ó, fazer só uma marcação aqui. A mesma coisa eu vou fazer com esse, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar aqui, ó. Coloco aqui em cima, vou pegar um alfinete e vou colocar, e eu vou marcar aqui pra ver se tá certo, ó. Vou dobrar pra ver se tá certinho as pontinhas com pontinha. Pego esse, vou fazer a mesma coisa. Pego meu alfinete. Ó, certo? Agora eu vou colocar aqui por cima desse, ó. Ó, tudo certinho. Vou colocar um dedo de pato aqui. Vocês vão fazer a mesma coisa com esses 2 pedacinhos aqui, ó. Tudo que eu tô fazendo nesse, vocês vão fazer com esses 2 também. Agora eu vou juntar aqui, ó. Ó, juntar esse com esse. Trazer pra aqui, ó. Pego meu, minha agulha, vou alinhavar um pouquinho antes, ó. Um pouquinho antes. Ó. Aqui também, ó. Olha que fofura. Olha que fofura. Mais um arremate. Corto aqui. E olha que coisa linda. Eu já fiz outro de várias cores, é porque tá na loja. Já tô com minha outra parte aqui prontinho, ó. Ó. Meu outro já está aqui prontinho. Agora eu vou só colar um no outro. Viu com a minha cola quente, ó. E vou colar aqui. Vou esperar um pouquinho. Pego aqui, ó. Não colou ainda, viu? Eu tô... Vou fazer aqui, mas ainda não colou direitinho, não. Esse bico de pata é de 4,5, viu? Então, eu vou fazer aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Minha última voltinha. Vou finalizar aqui nesse ladinho, ó. Olha só que lindo que fica esse lacinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima.